O Partido Progressista no Rio Grande do Norte está passando por uma verdadeira reviravolta com vários capítulos em uma grande novela e ainda sem um final. No primeiro momento, o deputado estadual Robson Faria ganhou o comando do PP na fase pós falecimento do deputado federal Nélio Dias. Em um segundo momento, o ex-senador Fernando Bezerra tentou assumir a liderança do PP. Chegou a ir à Brasília, chegou a articular com lideranças nacionais do Partido Progressista, mas venceu, Robson Faria, e o PP continuou na cota do deputado do PMN. Tivemos o terceiro capítulo, e aí já esse ano, o vice-governador Iberê Ferreira, candidato pelo PSB ao governo do Estado, articulou, tentou e se movimentou para assumir o comando do Partido Progressista. Em um primeiro momento, a operação foi abortada, venceu Robson Faria, mas vivemos um segundo momento dessa mesma operação, dessa mesma estratégia do vice-governador Iberê Ferreira. E, por enquanto, a situação se delineia para uma vitória de Iberê Ferreira sobre Robson Faria. O mais recente capítulo foi a decisão do Diretório Nacional do Partido Progressista para fazer intervenção no Diretório Estadual do Rio Grande do Norte. Ou seja, a eleição marcada para o próximo domingo está cancelada. O Diretório Nacional do PP decidiu fazer uma intervenção que será integrada por 17 membros que farão parte da comissão provisória. 17 membros, sendo 16 prefeitos eleitos pelo PP, e mais o vice-prefeito de Natal, Paulo Iberê, também do PP. Ou seja, uma grande novela onde nós temos, de um lado, Robson Faria, do outro lado, Iberê Ferreira. Mas, com tudo isso, o que eles estão buscando é o tempo do Partido Progressista na campanha eleitoral. O Partido Progressista tem exatos dois minutos em cada inserção para o pleito de 2010. E dois minutos, meu caro telespectador, meu caro internauta, é muito tempo, é tempo para se falar muito e tentar conquistar o eleitor.